Maravilha Pegue o cavaco, o show vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar no samba pra você dançar Nesse swing que provoca arrepio Pegue o cavaco, o show vai começar Vou pedir pra você vibrar Eu vou pedir pra você mandar Mandar meu cavaco chorar Mandar meu cavaco chorar Chora, cavaco, chorar Atenção, gente O negócio é aqui, ó Zoeira É pra levantar poeira Canta, Bahia! Zoeira É pra levantar poeira Se é pelo samba, o que é que eu não faço? Se o mando der, comando o cavaco Se é pelo samba, o que é que eu não faço? Se o mando der, comando o cavaco Vai no bar do 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 cavaco Quando eu mandar É pra jogar Quando eu mandar É pra jogar É pra lá, gente! É pra lá! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou lá atrás de mim, amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Tira a mão do bolso, joga lá pra cima Eu tô na cola, tô na cola, na cola dessa menina Tira a mão do bolso Tira a mão do bolso, joga lá pra cima Eu vou atrás do harmonia, que é pura, né, na linha Tira a mão do bolso, joga lá pra cima Agora tira a mão do bolso, joga lá pra cima Tira a mão do bolso, joga lá pra cima Agora tira a mão do bolso, joga lá pra cima Eu encontrei Mariazinha na peneira Me conventei para cair na quebradeira Ela queria era parte do meu coração Quando eu dizia que sim, ela dizia que não Quando eu dizia que sim, ela dizia que não Me disse não, me disse não, me disse não, me disse não Peneira, 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 vamos peneirar Peneira, 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 peneira Peneira, 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 vamos peneirar Nega, maluca, solteira Nega, maluca, solteira Nega, maluca, solteira Nega, maluca, solteira O Roxas ouvindo o funk, teco, curtindo o choro E o Bibi Jr. ouvindo o jazz americano Eu vou descendo, deslizando, deslizando Eu vou descendo, deslizando, deslizando E se você me der uma chance eu vou poder chamar Oh, mamãe, eu não consigo mais viver, eu sei Está tão frio sem o teu calor Quero você perto de mim, mamãe, diz aí Mas se eu pedir, você me dá, você me dá Mas se eu pedir, você me dá, dá Um pouquinho de amor Um pouquinho de amor Mas se eu pedir, você me dá, você me dá E se eu pedir, você me dá, dá Um pouquinho de amor Um pouquinho de amor E quem mandou? Mão na cabeça e mexer Mão na cabeça e mexer E quem mandou? Mão na cabeça e mexer Mão na cabeça Mão na cabeça e mexer Mão na cabeça e mexer